Entrevista da Semana Ok, começamos aqui a nossa entrevista da semana. A gente sempre traz pra cá uma conversa importante. Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo César Nascimento. Ele é psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o nosso tema de hoje é o seu livro. Ele trata do divórcio e do bem-estar psicológico. Tudo bem, como vai o senhor? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro com este tema? Ele surgiu do meu trabalho, junto à vara de família. A gente percebe que existe uma necessidade de informações, existe uma série de mal-entendidos, e que haveria necessidade de uma literatura que desse suporte para as pessoas que estão se divorciando. Bem, há muitos livros sobre este assunto. No que diferencia este seu agora? Ele se diferencia em alguns aspectos. Primeiro, a linguagem. Ele é escrito em linguagem acessível. Ele foge um pouco do academicismo dos trabalhos feitos nas universidades. E foge também daquela ideia da autoajuda, de que a pessoa pode resolver tudo sozinha. Então, é um livro voltado para o jurisdicionado, a pessoa que está passando pela situação do divórcio, mas que também pode ser aproveitado pelos profissionais que trabalham junto a essas situações. As pessoas resolvem se divorciar. Qual é este momento do divórcio? O que se deve levar em conta em relação aos filhos, à família, aos que cercam este casal? Olha, na verdade, este é um momento muito delicado. Geralmente, ele acontece com as pessoas em momentos diferentes ou com olhares diferentes sobre o relacionamento. Um já está pensando há mais tempo em se divorciar do que o outro, geralmente. Pode haver casos em que isso é simultâneo, mas eu não tenho visto isso como a maioria. E, geralmente, quando há crianças, isso envolve todo o contexto familiar. Tem repercussões com os avós, com as próprias crianças e com quem vier a compor essas famílias que se reorganizam. Os pais devem mesmo esperar os filhos crescerem um pouco para depois resolverem se divorciar, se quiserem? Olha, na verdade, cada caso é um caso, né? Porque depende de quão conflituoso é esse relacionamento, quanto isso está sendo desgastante para os envolvidos, para os filhos, para os pais, para o entorno familiar. Então, em cada caso, é preciso um olhar específico. A gente sugere que as pessoas que estão pensando em se divorciar façam, tenham algum tipo de suporte, terapia de casal, por exemplo, para que ou as questões da relação que precisam ser resolvidas se resolvam, ou para que a separação se dê de uma forma mais bem elaborada pelos dois, que possa ser mais pacífica, mais consensual. Há um momento determinado onde se diz que este casal deve se separar? Isso é uma escolha do casal, né? Porque se ela acontece de um modo unilateral, um só escolhe separar, a gente costuma ver maiores dificuldades depois nesse trato da convivência com os filhos. Agora, há o momento em que já houve a separação e ficou-se solteiro de novo, né? Estar com os filhos, ou o pai ou a mãe ficam com os filhos. Como é que é o... O que se deve fazer diante desta condição de solteiro ou solteira na guarda dos filhos? Se deve buscar separar o papel anterior, que era de cônjuge, que a gente chama papel conjugal, desse papel novo, que é de ser pais dos mesmos filhos, sem estar numa relação conjugal. E a partir disso desenvolver uma relação mais cooperativa do que competitiva. O que a gente chama de coparentalidade. Eles conseguem um validar o outro como pais sem ser cônjuges. O que lhe parece a guarda compartilhada, que parece ser uma novidade nos anos para cá? Ela surgiu como uma forma de minimizar o grau de disputa que existia nas varas de família. Porque daí, essa desqualificação que um faz do outro no processo, muitas vezes é levada aos filhos. Esse clima de tensão entre os pais é percebido pelas crianças. E isso pode levar ao adoecimento dessas crianças. Tanto condições médicas gerais, doenças, quanto o adoecimento psicológico. Deve-se ter perfil para esse compartilhamento de filhos? Ou ele sempre é bom? Inicialmente, se entendeu que isso deveria ser feito só quando já houvesse uma atitude cooperativa. Hoje em dia, se entende que é importante como um empurrãozinho para que essa atitude cooperativa se desenvolva. Se não estão conseguindo sem um auxílio externo, então que se busque um auxílio externo para que isso se construa. Doutor, há uma questão interessante. A gente está falando de crianças aqui, que estão envolvidas num fim de um matrimônio. Mas há casos em que os filhos são adolescentes, são adultos até. Como é que chega um caso de divórcio, de dissolução de um casamento com os filhos maiores? Eu já atendi alguns e existem necessidades diferentes dos adolescentes e das crianças. Mas ainda assim existem necessidades. E muitas vezes, como o adolescente não tem uma autonomia completa, ele não se sente autorizado a fazer determinadas escolhas. Ele pode se sentir em risco de ser penalizado por um dos pais que não compreenda. Então, muitas vezes, ele precisa desse suporte judicial ou do que o psicólogo diz a respeito daquela situação para se sentir seguro, para poder transitar entre as duas novas famílias. Ok. Nós vamos fazer um intervalo, professor, para voltar a esta conversa aqui. Nós estamos conversando hoje, aqui na entrevista da semana, com o Paulo César Nascimento. Ele é psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E estamos falando sobre o seu livro. Nós voltamos em seguidinha. Fique por aí. Muito bem. Já voltamos. Esta é a nossa entrevista da semana. Nós, hoje, estamos aqui conversando um pouco com o professor Paulo César Nascimento. Ele é psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E nós estamos falando sobre o seu livro. Bom, o senhor está falando em dinâmicas. A gente estava falando agora há pouco de filhos, adolescentes, até adultos, até casais que já têm netos. E há os parentes que visitam, os amigos que visitam a casa de um e de outro. O senhor acha que é devo haver dinâmica do casal discutindo este problema, esta questão de separar ou não, ou depois de separado, esta questão com os amigos, quem os cerca, os filhos, enfim, envolver as pessoas, além dos dois? Acaba sendo um pouco inevitável que envolvam outras pessoas. O que eu recomendo é que não sejam os filhos, que sejam pessoas que tenham uma relação mais, de algum modo, mais distante das crianças e adolescentes, para que isso não seja falado com eles, porque se magoa ou entra num conflito de lealdades. Agora, não há como proibir que se fale com um avô, com uma avó, com um amigo. O que se deve pensar é que o avô, o avô, o amigo, são pessoas que estão envolvidas naquela situação, pessoas de dentro daquele cenário. Às vezes é importante procurar alguém de fora daquele cenário para ter uma visão menos comprometida com aquela situação. Bom, vamos então falar dos avós, de ambos os lábios, que tolham-se pais e também são sogras, sogras. Qual é o nível de envolvimento que eles devam ter no casal, neste matrimônio e na hora difícil de um divórcio? É aquele papel de suporte, de dar um suporte emocional para os seus filhos, para os seus netos. Existem casos em que eles acabam dando suporte financeiro também, porque a situação tem que se readequar. Mas há famílias em que existem relações mais próximas, há famílias em que há mais autonomia, mais independência dos seus membros. Então a gente nota que o grau de demanda para esses avós varia. Eles têm que colaborar dentro da sua possibilidade, também não desistir da própria vida para essa colaboração, mas também não ficar alheios ao processo. É aquela coisa do meio termo que é difícil da gente definir e alcançar. Doutor, pergunta final. Talvez esta fosse uma pergunta que ainda estivesse faltando. Nós estamos falando aqui de psicologia, mas o divórcio, nós estamos diante do judiciário. Em que momento de separação, do divórcio, um psicólogo judicial entra em ação? Ele entra em ação quando uma das partes, uma das partes envolvidas, ou o Ministério Público, que atua ali como fiscal da lei, entende que se precisa verificar se existem riscos psicológicos, ou se já há algum tipo de prejuízo psicológico para os vulneráveis. Ou seja, nesse caso, os filhos. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de estar trazendo o meu trabalho aqui para a comunidade. Ok, esta foi a entrevista da semana que a gente trouxe para cá hoje. Nós conversamos com o Paulo César Nascimento, psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e falamos a respeito do seu último livro. Nós voltamos na semana que vem com uma nova entrevista da semana. Até lá.